A atualização do caso Daniel Alves, apareceram mais indícios que depõem contra o jogador. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Um novo indício ou uma nova prova adquirida pela perícia vai de encontro a tudo que a vítima teria dito que aconteceu dentro daquele banheiro onde ela ficou trancada por 15 minutos com Daniel Alves. Essas novas provas seriam as impressões digitais encontradas no banheiro. A vítima prestou um depoimento dizendo tudo o que aconteceu. Ah, me tacou na parede, me tacou no chão, me jogou pra cá, me jogou pra lá. Com base nesse depoimento, a perícia dentro do banheiro buscou esses lugares onde a vítima diz ter sido jogada. E lá encontraram as impressões digitais da vítima, que encontraram também no chão. A vítima diz que foi jogada no chão, então ela apoiou a mão no chão. A vítima também tem escoriações no joelho que indicam que ela lutou. Agora não sei, de repente o Daniel, a defesa dele, pode falar que a moça deve ter pedido pra ficar de quatro apoios. Quero de quatro apoios. Por isso ela teria machucado o joelho e colocado a mão no chão. E eu tenho certeza que vai ter gente aqui que defende com unhas e dentes. Eu não tô dizendo que ele é culpado. Eu só estou indo de acordo com as provas que vêm sendo mostradas. Mas vai ter gente com certeza que vai dizer que foi isso. É claro que ela pediu nessa posição. Toda mulher gosta. Por isso ela machucou o joelho e colocou a mão no chão. E os outros indícios, minha querida, os indícios de que ela foi realmente violentada, que tem lá na pepeca dela que não foi consensual. Porque há uma diferença. Quando é consensual tem a lubrificação, não tem os ferimentos. E do jeito que foi feito, do jeito que a perícia analisou, constatou que o negócio não foi consensual. Ou era só uma pessoa frígida que se não lubrificava. Vamos ouvir aqui o que o pessoal da CNN está falando sobre esse caso. Porque tem que ouvir a CNN, né? Porque eu falando não valho nada, né? Tem que ter o selo da CNN. Vamos ouvir aqui. Então, as notícias, as novidades e atualizações desse caso não param de surgir e todas elas corroboram com o relato da vítima. Olha, tá vendo? E eu falei isso um monte de vez. Tudo que temos até agora comprovam o que a vítima tá falando. Que não quer dizer que o Daniel é culpado, porque ainda não houve julgamento. Mas tudo leva a crer que foi aquilo que a vítima contou que aconteceu. Por enquanto, todas na direção do depoimento da vítima foram encontradas impressões digitais em pontos específicos que contribuem para a alegação da vítima que ela foi jogada ao chão e aí foi estuprada. Também ela tem algumas feridas no joelho que comprovariam que realmente ela foi jogada no chão e ela disse isso de uma forma brusca. E aí, na hora de ter que apoiar o seu joelho, ela teria se machucado. E essas lesões são aparentes e foram comprovadas. Eu só tô achando muita demora pra divulgar se o sêmen é não do Daniel, né? Eles já devem ter essa resposta. Em relação à parte que aconteceu lá do beijo, que teve beijo, não teve beijo, eu só vi a Jovem Pan falando. Que a Jovem Pan colocou lá um negócio bem tendencioso, dizendo que teriam provas de que não aconteceu agressão sexual. Cara, e se fosse só isso do beijo, isso não comprova nada. Mas a Jovem Pan colocou isso. Eu mostrei ontem em uma live. Dá uma olhada aí, tem uma playlist com todo esse caso do Daniel. Também vai ser analisado pra fazer aí a compatibilidade com o DNA do Daniel Alves. Só o que pode salvar o Daniel é esse DNA da que não é do Daniel. Ó, o sêmen não era do Daniel não, tinha mais alguém lá. Só isso salvo o Daniel. ...de segurança mostram eles chamando ela e eles ficando dentro do banheiro ao mesmo tempo, por volta de 16 minutos. Então tudo indica... Cada hora que a gente ouve a história aumenta a um minuto, né? Daqui a pouco faz três dias que eles ficaram lá dentro. E o depoimento da vítima, por enquanto, ele vai sendo comprovado com esses dados que a perícia vai trazendo. Além disso, uma câmera de segurança que estava acoplada no uniforme de um policial quando ele foi pegar o depoimento da vítima, o primeiro deles acabou gravando sem querer e a vítima aos prantos contando o que aconteceu. E a vítima deu três depoimentos, os três muito retilíneos. Daniel Alves, pelo contrário, ele mudou três vezes o depoimento. E deve mudar agora a quarta vez, dizendo isso aí que eu falei. Ó, Dani, encontraram impressões digitais da vítima no chão lá, que ela falou que tu jogou ela no chão. E como é que a gente vai explicar isso aí? Não, pô. Ela pediu, ela pediu pra ficar de quatro apoio ali. Aí, pô, eu tenho que satisfazer a moça, né? Só se ele falar isso. Porque, primeiro, ele só estava sentado na privada, a moça atacou ele. E aí, eu não fiz nada. Ela me atacou. Eu estava na privada. Eu nem dei o tempo de tirar a roupa. Depois, a juíza vai falando as coisas. Ah, lembrei, eu levantei. Ah, por isso que ela viu a tatuagem. Só falta ele falar isso agora também, né? Porque cada hora ele fala uma coisa. É um outro ponto que vai estar na defesa, eu esqueci de comentar isso, é que o juiz vai alegar, perdão, a defesa do Daniel Alves vai alegar à juíza que essas mudanças no depoimento dele foram em decorrência da mulher do Daniel Alves. A mulher, é culpa da mulher. É tudo culpa da mulher. Ele nem queria estar naquela boate. Ele foi por causa da mulher. A mulher estressou ele em casa. Ele estava de folga. Olha o que aconteceu. Ele estava de folga em casa. Você sabe, você é homem, você sabe como é. Você está de folga. Eu vou descansar. E aí, ele chegando em casa, sentou no sofá para descansar, queria descansar. E a mulher falou assim que a caixa d'água, a caixa d'água está vazando, sobe lá para arrumar. Sobe para arrumar a caixa d'água, que eu não aguento mais essa caixa d'água vazando. É isso, você está de folga, a tua mulher arruma alguma coisa para tu fazer. Ele ficou muito puto e fez o quê? Foi para uma boate transar com outra pessoa. É porque é isso que certos homens sem caráter fazem. Porque isso é falta de caráter, tá gente? Isso aí está provado. Ele traiu a mulher dele, tá? Isso já prova que ele não tem esse caráter todo que ele grita na internet, né? Que ele luta aí por várias coisas. Ele é todo certinho, né? Não, 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 não. Tem desvio de caráter. Nós vimos aí. Saiu para trair a mulher. Dessa possível traição. Então ele vai manter o depoimento de que... Possível não, né, meu querido? Ele assumiu, porra. Possível. Ele assumiu. Ele mesmo falou que teve sexo com a moça. Consensual. Então assumiu a traição. Não é possível. Ele traiu. Foi consensual, mas que ele mudou de depoimento mais de uma vez para que a sua mulher não soubesse dessa traição. Perfeito. É uma ideia de tentar explicar essa contradição que ele acabou se caindo, né? Tentar explicar. Isso é tudo. São tudo tentativas. A defesa do Daniel vai entrar com um pedido hoje, na gravação desse vídeo. Estou gravando segunda-feira com a pedido de habeas corpus. E eles vão dar todos os tipos de garantias que estiverem na lei. Eles vão falar, pega o passaporte do cara. Eles vão falar, ele vem todo dia aqui assinar o papel aqui. Todo dia, meio-dia ele vem, assina um papel. Ele pode usar uma pulseira eletrônica, igual a tornozeleira eletrônica que tem no Brasil. E agora está se cogitando que ele deixaria até uma boa parte do seu patrimônio depositado em juízo lá para a justiça espanhola, caso ele seja condenado e tenha que indenizar ou pagar custas de processo ou alguma coisa do tipo. Agora, vamos ver se a juíza vai aceitar. E não é só assim, não é só a juíza. Depois que é pedido pela defesa o habeas corpus, tudo isso aí alegado para ele responder em casa, a advogada da vítima vai argumentar, tem mais cinco dias para dar a argumentação de que por que a juíza não deve soltar Daniel Alves e manter ele preso até o final do processo. Então, não é assim, não. O advogado Daniel vai pedir, aí tem cinco dias para o advogado da vítima retrucar, e aí a juíza vai decidir. São cinco dias, cinco dias para o advogado da vítima retrucar e 20 dias para a juíza determinar. Então, o Daniel vai ficar preso aí pelo menos ainda mais uma semana. Mas me diz aí, o que tu acha? Digital nos lugares onde a moça falou que realmente foi jogada para lá, jogada para cá, mostrando um depoimento contundente. A parte do beijo aí não vi em outros lugares, só vi na Jovem Panos. Mas isso tudo que a moça tem, escoriações no joelho, provas nas genitais, impressões digitais, isso aí tudo se apaga se realmente ela esqueceu de citar que houve um beijo, porque ela disse que não beijou e parece que pela saliva lá beijou. A gente não sabe se foi consensual. Se ela falar eu beijei, é porque ela foi lá e beijou porque ela quis. Agora, se ela diz que ela não beijou, pode ser que ele tenha abeijado a força e ela não associa isso a um beijo que ela quis dar. Não sei. Pode ter sido isso. O que eu sei é que há impressões digitais no lugar certo, escoriações no lugar certo e Daniel Alves mudando de depoimento aí várias vezes. Por enquanto, é isso. Está condenado? Não. Então, ainda é suspeito. Me diz aqui que você está achando isso tudo. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever nesse canal, porque aqui a gente está cobrindo tudo o que está acontecendo nesse caso do Daniel, porque o resto da mídia, página de fofoca, parece que não está ligando muito para isso, não. Por enquanto, é isso. Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Fui!